Hoje nós vamos fazer um bolo de milho, e é um dos bolos mais gostosos que eu já comi. Só que vai ser de uma forma diferente que a gente vai fazer hoje. Pedi pra minha amiga, que o bolo é a receita dela, pra ela me mandar um áudio, pra me ensinar como é que se faz esse bolo. Então vamos ver se eu acerto. Só no áudio. Bora lá. Então eu mandei um áudio pra Manu e falei assim, me ensina esse bolo aí. Taca logo três ovos dentro, taca a lata de milho, junta tudo logo, taca no forno, taca uma manteiga e vai embora. Taca a manteiga, sacanagem. Mentira, ela tava brincando. Vamos lá, agora é sério. Marcela, veja bem, anota aí. Bota no liquidificador. Uma lata de milho com água. Eu tô usando o da Quinoa, que tem mais água. Aquele eu acho que é predileto, tem um outro aí, bananado aí, que eu não sei. Vem quase seco. Tá, eu comprei o seco. Predileto. Ai, estão começando a ficar igual a vocês. Marcela! Eu não tenho açúcar sal, aí eu vou lá não, mas esse... Não, mas tudo bem, é uma lata de milho. Eu comprei, eu não sabia que a marca predileta quase não tinha água. Ela tá reclamando disso. Tinha bastante água, aí eu coloco 240, duas xícaras de 240 de leite. Coloco meia xícara de óleo e aí coloco os ovos. Os ovos eu quebro um por um, tiro a pele, pra evitar aquele cheiro forte. E aí eu boto todos esses molhadinhos, aí depois eu coloco oito colheres de sopa de milharina. Eu já fiz com flocão, não dá muito certo. Ou milharina fica melhor. Tá, então vamos lá, gente. Colocar primeiro os líquidos e não comprar o milho predileto igual eu comprei, mas ela também não sabia que eu tinha comprado e era o único que tinha lá no mercadinho que eu fui. Mas vamos lá, é importante que tenha água dentro do milho. Ó, tem bastante água. Com bastante água que veio, hein, Manu? Ó, achei bastante aguinha. Então ela fala pra gente tirar a pele do ovo. Eu não vou tirar. Acho que não precisa. Aí depois se der uma bosta, a culpa é minha mesmo. Acho que se bate bem, sai o gosto do ovo, entendeu? Porque assim, gente, muda muito a receita quando você fala do seu jeito e quando você vê alguém fazendo. Por exemplo, vocês estão me vendo fazendo? É totalmente diferente quando alguém fala assim, ó, você faz isso, 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 isso. Então pelo menos, ó, ela me mandou aqui a xícara, o tamanho certo que ela usa. Ela me ensinou aqui, ela me mandou até um vídeo, vou botar aí pra vocês verem. Que a colher de sopa, não adianta tu chegar aqui e fazer assim, ó. São sete colheres de sopa e botar isso aqui. Tem gente que usa a colher de sopa assim. Então tá a diferença aí pra vocês verem também. Como tem diferença de uma receita pra outra falada. Então vamos lá, continuando, vamos botar aqui o leite, o leite e o óleo, meia xícara de óleo. E agora acabaram todos os ingredientes molhados, até onde eu sei. E bora bater um minuto e meio. O cheiro tá de milho, não tá com cheiro de ovo. Batemos bem. E agora, vamos lá escutar o áudio. É o queijo, o queijo que dá aquele melequedinho, entendeu? Mas independente também, tu pode botar, Marcela. Eu sempre pego assim, o leite moça, e abro assim, e dou aquela... Ela tá dando umas dicas aqui assim, por exemplo, Se você não quiser botar tudo de açúcar, você pode botar metade leite condensado, metade açúcar. Vou botar açúcar. E untar, eu unto com margarina e farinha. Mas agora, filha, eu tô tacando e é desmoldante mesmo. Vou mais rápido. Dá uma esfregada lá e acabou. Mas pode já botar, cara. Não tem erro, não. Não dá erro, não. Só dá erro. Ele fica mais ressecado se botar flocão. Porque são oito colheres, ó. E colher não é cheiona. É uma colher assim... Colher, porque às vezes as pessoas enchem, né? Minha sogra fez, ficou maçudo. Olha aqui a quantidade que eu coloco, ó. Eu boto tipo assim, ó. Minha sogra fez com oito colheres aqui, ó. E aí, filha, ele fica abatumado, entendeu? Fica grosso, tá? Mas é assim, uma colher dá assim pra cá, ó. Não precisa tá aquela coisa montanha, que dá ruim. Eu falo pra vocês sempre, marca muda tudo numa receita. Então eu comprei a certa. Quer dizer, eu já tinha aqui em casa. É milharina, não usa flocão. Milharina. E ela falou que essa daqui é boa. Ainda bem que eu tinha dessa. Não use flocão. Então vamos lá, segue o baile. Então ela já me deu as dicas. Eu já bati os líquidos primeiro. E aí ela falou que ela usa aquele saquinho da Vigor. Eu não tenho o saquinho da Vigor. Eu tinha esse aqui e vocês. Ela me passou duas colheres, mas no áudio ela falou três. Então eu vou botar três. Esse bolo que eu comi dela é muito gostoso. Até que eu pedi a receita pra ela, porque é bem molhadinho. E eu adoro bolo de milho molhadinho. Eu não gosto de bolo de milho ressecado. E aí ela falou o seguinte. Você vai botar por último o coco e a milharina vai bater e acabou. Bota o fermento e vai. Vambora então. Botar agora o açúcar. Açúcar. E bate e bate. Vambora. Tá, então agora a gente vai botar a milharina. Não dá pra botar aquele flocão. E ela falou que essa marca aqui é boa. Então graças a Deus, Jotinho. Ela falou pra não usar parmesão fresca igual você tá usando. Cara, gente, pelo amor de Deus. Ela falou que pode dar uma cagada, mas era o que eu tinha aqui em casa. Então usa do saquinho e ela usa vigor. Eu vou botar na descrição direitinho. Ó, como no vídeo ela botou assim, né? Vocês viram aí no vídeo. Dois, sete, oito. Três colheres de queijo parmesão. Um, três. Você acha que eu boto esse pouquinho? Não, né? Não vamos errar. Aí eu sou a coco e ela manda comprar. Sem ser adoçado e úmido. Desidratado. E aí o que eu tenho aqui é o úmido e adoçado. Final. Manda uns comentários pra ela assim, minha receita não deu certo e eu fiz igual. Eu vou falar, olha, eu fiz tudo como você falou e não deu certo. Tá, e ela fala, bate só mais um pouquinho pra não perder a textura do coco. Tá? Então eu vou colocar agora junto com o fermento. Só bate um pouquinho pra não perder essa textura. Com uma colherzinha de sopa. Pronto. Vambora. Já? Já. Foi bem rápido. Já deu. O liquidificador é rápido. Deu pra bater. Enquanto eu estava batendo da primeira vez, eu já tinha ligado ao forno 180 graus. É 20 a 25 minutinhos no forno ou até ficar dourado. Então, gente, se deixar 40 minutos, vai ressecar isso aí. E esse bolo é molhado. O que que é isso que você tá usando aí? Desmoldante. Legal que a casa toda fica cheia de gordura. Então vamos lá. É muita coisa, tá? Ela, quando ela fez, ela fez um troção desse tamanho. Aqui em casa eu não tenho troção desse tamanho com furo. Então vou fazer em dois. Agora eu vou levar ao forno que já está ligado durante uns 10 minutinhos a 180 graus. Até daqui a pouco. Era pra deixar de 20 a 25 minutinhos no forno. E acabou que eu botei mais 10 minutos. Porque eu não tava vendo ficando mais douradinho em cima. E aí eu mandei uma mensagem. Vamos lá. Então, gente, vai de forno pra forno e tal. Ela falou que não vai ressecar. Então vamos abrir. Eu não deixei dourar muito porque eu fiquei com esse receio. Deixei agora por volta de 20 minutinhos pra não desenformar muito quente, senão... né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tá soltinho aqui. E como esse bolo é mais... Cara, é uma delícia. Ele é bem úmidozinho. Tem que soltar tudo. E lógico que eu fui testando, fui tirando uns pedacinhos quando tava no forno pra ver se tava bom. E agora vamos desenformar. Eita, caiu. Só não sei se caiu direito, gente. Olha, ficou bonito. Eu acho mais bonito pro outro lado. Tá feio? Não. Ele tá simplão. Fica muito mais bonito se você fizer num troço maior. Porque essa receita é grande. Pra você fazer num maiorzão, entendeu? Feio não dá. Tá simples. Esse aqui ainda é mais bonito porque tem uma textura assim do coco, né? Que dá uma subida. Esse aqui não desenforma, deixa assim. Eu acho que é melhor. Porque se você vira, ele vai grudar. Então, deixa assim. Mas eu vou cortar e vamos ver que o que importa é a gostosura. Ó, uma olhadinha. O cheiro desse bolinho tá muito bom. Eu quero botar ele pra cima, Diego. Eu acho que ele é mais bonito pra cima, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ele é mais bonito assim, ó. Que o coco desce, sobe. Vamos agora provar. Vamos ver se tá bem parecido. É muito bom. É muito bom. É muito gostoso. É muito molhadinho. Isso aqui está bom pra caranga. Muito bom, sério. Muito gostoso. Fica muito molhadinho. Odeio bolo ressecado, gente. Não gosto de comer aquele bolo que você fica aquela... A saroca na boca. Isso aqui é muito gostoso. Só façam. Tanto é que eu gostei tanto que eu pedi a receita. Gente, só façam. Porque fica uma delícia. E o bom foi que vocês viram aqui também. É bem complicado quando a pessoa só fala. Ou não fala a xícara. Ou não fala as marcas. Não sei o quê. Pra vocês verem que pode complicar aí qualquer receita, hein. Bom, ainda bem que deu certo. Poderia ter ficado mais douradinho. Não ficou mais. Então é uma delícia de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada, Manu, pela receita. Chama a família. Chama o vizinho. Chama todos para se inscrever aqui no canal e... Um beijo. Tchau.